oi oi gente vem com vocês então gente esse vídeo é muito especial gente é o vídeo que dá início ao van todo dia tem certeza se eles vão inventar todo dia então a gente esse vídeo é o primeiro vídeo do nosso mês né foi lançado o desafio desafio rumo aos 400k e a gente conseguiu esse desafio 400 mil inscritos até esse mês a gente ia fazer o van todo dia então a gente conseguiu é realmente um desafio também pra mim gente porque vídeos todos os dias na correria que eu me encontro é muito desafiado mas a gente vai conseguir se eu quiser eu tô muito feliz muito feliz mesmo é sempre muito bom é muito cansativo muita correria claro mas é muito gratificante o retorno de vocês então estejam avisados que vai ter van todo dia sim e óbvio que é sempre muito bom né gente então assim eu quero agradecer de coração a vocês que fazem parte dos 400k quem chegou por aqui de novo muito obrigada por me deixar fazer parte da sua vida sabe porque eu sei que quando a gente acompanha uma pessoa a gente se torna amiga e a gente realmente convive com aquela pessoa de certa forma eu agradeço demais para vocês que me deram essa oportunidade para vocês que se identificam comigo para vocês que me deixam de alguma forma trazer algo bom para vocês sabe eu ajudar vocês de alguma forma então agradeço de coração a vocês a cada um especial porque não são só números eu vejo retorno de vocês eu recebo um carinho imenso todos os dias isso não tem preço pode acreditar eu agradeço muito a dança por vocês não só eu faço diferença na vida de vocês como vocês fazem diferença na minha vida sabe é muito incrível essa troca tanto de experiências quanto de afeto é muito incrível muito mesmo sem sabe né que vocês são os mais e é isso gente é isso e gente vai ter muito vídeo sim desde já deixa aqui nos comentários tá bom vídeo que você quer um todo dia como uma forma de agradecimento pra vocês então eu vou presentear as seguidoras que são mais assíduas no canal sabe que vê tudo que comenta tudo que curte que compartilha que assiste os vídeos todos os dias que vão estar comigo todos os dias nos vídeos está no facebook vão estar no instagram eu vou analisar tudo eu e também com a ajuda de alguns apps que têm para vocês terem noção de como eu vou analisar bem isso sabe quem estiver comigo todos os dias todas as redes estão aí não tem desculpa e gente só pra mimar vocês eu vou mostrar os dois kits tá bom são produtinhos que são até lançamento sabe eu procurei assim coisas que diz assim que eu gostaria de ganhar e eu trouxe aqui pra vocês tem o shampoo e o condicionador né as maioneses as duas maioneses máscaras foram as duas que foram lançadas né e é uma liberada e uma que não é liberada que são maravilhosas que eu acabo sempre né as três maioneses finalizadoras que são essas aqui também adicionei dois produtos que vocês sabem que eu amo então né gente eu tinha que adicionar o creme de pentear crespo divino e o gel creme transição capilar e por fim coloquei um olhinho né porque não pode faltar né gente o mix de óleos girassol coco e oliva não tirar só oliva e coco vocês entenderam né eu não poderia não presentear vocês com a linha coco porque vocês sabem que eu amo primeiramente shampoo e condicionador da linha coco tô de cacho a máscara meu porra a máscara né da linha coco também os finalizadores que são esses aqui que é um ativador e um creme de pentear que eu até falei deles pra vocês o amigo de milho gente maravilhoso que eu amo que vocês vão amar gente o amigo de milho a gente esqueci da linha coco também claro que tem a linha de coco tá bom e por último coloquei dois cremes de pentear são esses aqui que é o bote do crespo divino e um tubo do crespíssimo poderoso esses dois cremes coloquei os dois cremes que eu mais uso então gente tá fácil a gente participar tá fácil de ganhar só esteja presente em todas as redes sociais principalmente em todos os vídeos do van todo dia eu vou tá olhando comentário sabe então é isso gente é isso espero muito que vocês tenham gostado dessa surpresa aí pra vocês também desde já já vou lembrar pra vocês deixa aqui nos comentários dos vídeos que vocês vão querer deixa aqui nos comentários dos vídeos que vocês vão querer aí de mim tá bom que eu vou tentar fazer porque vocês que pesam aí então é uma ordem eu vou tentar aí com todas as minhas forças fazer e se você gostou do vídeo avalia o vídeo clicando em gostei se inscreve no canal se você não é inscrito tá porque ainda dá tempo então é isso um beijo fiquei com Deus e até a próxima ei e até amanhã tá até amanhã espera aí viu mocinha ou mocinha né porque tem tchau tchau